Tchú tchú, qual será a surpresa? Tchú tchú, são formas de beleza Tchú tchú, elas vão criar mil brinquedos Pra se aventurar Tchú tchú, tchú tchú tchú, é um avião? Tchú 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 tchú, um trem grandão? Tchú 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 tchú, de toda flor? Tchú 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 tchú, como é o seu amor? Tchú tchú, 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Conjunto para desenhar! 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 Segundo para desenhar! Conjunto para desenhar! Indivis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Casa 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 Mota Mota de neve 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 Rádio 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Limpa neve Limpa neve E aí 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 Conjunto para desenhar Conjunto para desenhar Conjunto para desenhar Conjunto para desenhar Caso con remained Are you ready to use? Depo seven Não, 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 não. Eu vou fazer uma coisa. Você pode pegar um vídeo? Acho que é um vídeo que ela possa fazer. Eu vou pegar um vídeo. 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 Tchau, tchau. FUNICULAR 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 Então, o que você acha? Quer ser o primeiro a ver os nossos vídeos? Clique aqui para se inscrever! E se quiser assistir a mais vídeos, clique aqui! FUNICULAR